Ele vai te procurar desesperado, eita lasqueira hein, que vontade de fazer este homem sofrer Assista o meu vídeo até o final que este homem vai ficar louquinho, igual esses cachorros aqui ó Ave Maria Eu sou Nelma Buquerque, especialista em relacionamento e conquista, se você é novata Seja bem-vinda, aproveita, se inscreva e faça parte da minha família Gente, a primeira coisa que vocês precisam fazer pra que o homem procure vocês desesperados é a seguinte questão, a seguinte coisa Não tem como alguém procurar uma pessoa, sempre fala como é que alguém vai procurar algo que esteja disponível Como é que eu vou procurar essa caneta aqui, se eu acabei de encontrar essa caneta Então como é que o José vai procurar a Maria, se a Maria está na tua frente Se Maria está toda hora mandando mensagem pro José, se Maria está toda hora com uma ânsia de falar com o José Ligando como você está, então Maria pare de procurar o José, porque o José não vai ter vontade de falar com você Se você deseja testar, se você deseja procurar, porque as vezes a mulher tem essa vontade Será que o José quer ficar com a Maria? Será que o José tem outro interesse, sentimento por mim? Então vou fazer a técnica do sumiço pra ver se ele gosta de mim Você precisa fazer o afastamento, afasta dessa pessoa, pra que essa pessoa, se ela sentir sua falta, ela vai te procurar Então se ela te procurou é porque ela gosta de você Então minha filha, para de ficar procurando, mandando mensagem Inventando desculpas pra você mesma, achando que você está enganando ele, não sei o que Você está enganando só a si mesma Ai que eu vou mandar mensagem perguntando que eu esqueci tal coisa, falando tal coisa Essas historinhas de mentirinhas bobas Fica indisponível, mas por um bom período Não fica mandando mensagem, não fica ligando Não fica... evita postar fotos em redes sociais Evita ficar postando coisas em status de Whatsapp Whatsapp, sabe? Para, mas sume Mas desaparece do mundo Não dê notícias pra que ele não possa imaginar o que aconteceu com você Se você fica ali postando localizações do que você está fazendo Você acha que ele vai querer saber de você pra quê? Não, porque você está sempre dando sinais Olha, eu estou no shopping Ah, eu estou na casa da minha irmã Eu estou isso, aquilo Não tem como ele descobrir o que está acontecendo com você E a segunda coisa que faz com que o homem te procure É saber que você está bem Depois desse teu sumiço, de você ficar indisponível Você pode reaparecer cuidando da tua vida, da tua saúde Vá pra academia, porque o homem ele é visual Se ele perceber que a mulher está cuidando do corpo dela Cuidando da saúde dela, né? Nem da saúde, é do corpo Porque o que interessa, infelizmente, logo de cara pro homem É o corpo físico, né? Se ele perceber que a mulher está ali cuidando do corpo dela Vai ficar mais gostosa ainda Ele fala assim, hum, vou ter que ir atrás da Maria Porque a Maria está ficando gostosona E aí ele vai ficar com medo de perder a Maria Então, minha filha, vai pra academia Cuida desse teu corpo Fica mais gostosa Pra você ter esse cara, não vai vir rapidão atrás de você E viaja, faça viagens Eu sei que agora é difícil a gente viajar pra algum lugar, né? Pelas devidas condições Mas eu tenho certeza que logo isso vai passar Começa quando puder, viaja Postas fotos bacanas Alegres Sabe? A outra pessoa, ela não consegue entender Como é que a pessoa consegue ser feliz Sem a presença dela, né? Mas Imaginei que ela seria feliz só comigo E agora ela está viajando Está na academia Está feliz Mas o que que deu? Eu pensei que eu era a injeção de ânimo na vida dela Tem alguma coisa de errado? Eu preciso voltar pra vida dela? Porque a pessoa, ela tem esse egoísmo tão grande De achar que a gente vive só por causa dela, né? E quando você demonstra que a tua vida tem continuidade Sem a presença dela A pessoa se sente mal E aí ela quer retomar Porque a pessoa não gosta de perder Ninguém gosta de perder Assim como você ficou ali entristecida Achando e querendo Desejando que essa pessoa Volte a te procurar desesperada Só que você Pra que essa pessoa te procure desesperada Você precisa tomar Uma decisão E essa decisão Que você Tem que tomar agora É essa De ficar indisponível Entrar na academia Cuidar do teu corpo Fazer viagens E a outra é Que se você tiver uma oportunidade De E se não tiver essa oportunidade Procure ter essa oportunidade De passar por ele E dar uma baita De uma ignorada Gente Que que é isso? Já pensou você Passar por alguém que você gosta Ou essa pessoa te ignorar Isso é dolorido Não há cotovelo Que aguente Uma ignorada dessa Olha, é melhor bater o cotovelo Numa quina de um ferro Que vai doer bem menos Do que Do que essa situação Então procure fazer isso Porque esse cara Vai te procurar Se ele não procurar no dia Ele vai te procurar Uma semana depois Você vai ter certeza disso E gente Pra finalizar Vá curtir Com as suas amigas Se você tem amigas Tenho certeza que você tem Porque todas nós temos Vai curtir Vai pra Pra Barzinhos Vai pra Cinemas Vai pra qualquer coisa Vai pra qualquer lugar Até mesmo pra dentro de casa Com elas Vai tomar vinho Vai fazer qualquer coisa Mas vai ser feliz Vai ver tua vida Se tudo isso Que eu te falei Se você fizer Eu tenho certeza Que este homem Vai perceber o valor Da mulher que você é E vai vir feito louco Atrás de você E vai te procurar Tenho certeza disso Gurias Tenho certeza também Que vocês gostaram De este meu vídeo Eu sou a Nelma Albuquerque Especialista em relacionamento E conquistas Até o próximo vídeo Gurias Abra em paz Tchau 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 Tchau